Bom pessoal, novamente estamos aqui de volta, vamos fazer um novo vídeo e vamos agora mostrar como se faz um enraizador de tiririca, eu mostrei como se faz um enraizador de tiririca, está aqui, e essa aqui é a famosa tiririca, isso aqui é um capim, isso é uma praga que dá em terreno baldio, em beira de pista, se pegar em quintal, meu amigo, para acabar com esse danadinho aqui é complicado, mas da mesma forma que ele é indesejável para muita gente, para mim é uma solução, porque eu uso ele para fazer o que? Minhas estaquias, certo? Então você não precisa fazer, não tem bichos de certa cabeça e é bom, pense num enraizador bom, eu acho melhor do que o químico, esses que vendem em lojas de floricultura e na internet, eu já usei aqueles de químico, uso bastante de feijão, é o que eu mais uso, mas o de tiririca eu acho até melhor, certo? Então pessoal, não tem bichos de certa cabeça, essa batata aqui, ela se encontra aqui na raiz, quando você for tirar, cuidado para não puxar, isso aqui corta que é uma beleza, eu uso uma luva ou uma enxada para colher, se você tirar aqui essa batata, você vai cortar ela, que ela está toda cortadazinha aqui que eu já deixei, certo? Isso aqui você vai bater ou no liquidificador, como eu uso ela na hora, eu não guardo ele, porque ele perde um pouco o poder de enraizamento, ele não é que nem o de feijão, eu acho ele melhor, mas ele não dura muito tempo, igual o de feijão, ela deu, o de feijão ele dura até 15 dias, esse aqui eu só uso ele na hora, agora é tiriqueda, lembrando que enraizador, ele, como eu já falei de outras vezes, ele não serve como milagre, você não vai pegar um tronco qualquer, um galho qualquer, e vai por dentro do seu enraizador, e vai por dando substrato na terra lá e vai fazendo assim não, porque como eu já falei, isso aqui você faz até sem enraizador, certo? Eu faço esse aqui sem enraizador e funciona, mas por que a gente usa o enraizador? Para dar uma propagação maior de enraizamento e facilitar e aumentar a velocidade de enraizamento, ele vai lhe ajudar, que é um hormônio que vai fazer a duplicação das raízes, então vai melhorar o seu enraizamento, certo? Bom, você colocou no liquidificador, bateu, põe o que? E aproximadamente a quantidade que você vai usar de enraizador, se você for usar, por exemplo, no caso que eu estou colocando aqui, para fazer esse enraizamento dessas estacas aqui, como exemplo, se você for usar nessa quantidade, você põe uma xícara de água e mais ou menos o que? Umas, duas batatas, três, cortadinhas, para pôr dentro do seu liquidificador, bater, caso você não queira usar o seu liquidificador, no meu caso, geralmente eu não uso, como eu vou usar na hora, o que que eu faço aqui? Eu vou, coloco dentro do recipiente, pego algum objeto, bato ele todinho, certo? Trituro, vou pôr aqui um pouco de água, deixar aí por um período mais ou menos de 20 a 30 minutos, após isso aqui, eu vou pegar a estaca, vou pôr aqui, certo? Vou deixar aí aproximadamente de 30 minutos a uma hora e logo após eu vou colocar no meu local onde eu vou plantar, certo? O a estaca, no caso, na areia, na areia aqui, vou pôr aí, vou fazer a minha coberta aqui, que eu vou pôr em cima um saco plástico, como eu já falo a vocês, sempre que eu faço o estaca, eu pôr um saco plástico, certo? Para deixar aqui a planta desidrate mais rápido, mas isso aí já tem pessoas que eu uso, no meu caso aqui eu uso, certo? Bom pessoal, é isso aí, é fácil de fazer, é um enraizador bom, ecológico, é natural, barato, você encontra na rua e é eficiente, bem melhor do que o de feijão, eu uso mais o de feijão, porque é difícil de você achar isso aqui, né? Para mim, quer dizer, para mim não é difícil, para algumas pessoas é difícil, é que eu acho ali na frente ali, mas tem pessoas que tem dificuldade, para quem não conhece, é esse rapazinho aqui, ó, note bem o formato dele, você vai encontrar também, acho que você já passou por aí, viu e não sabia que era a Teririca, a Teririca é isso aqui, ó, tá? Quem gostou, deixa o seu like, até o próximo vídeo, pessoal, muito obrigado, até a próxima.